A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. O nosso convidado de hoje do quadro Top 5 Christian Rock é o meu amigo pessoal, guitarrista Rogério Soares. Ele é guitarrista de duas bandas, das quais eu sou fã incondicional. A banda de death metal, Seba Oth e a banda de hard rock, Rea Sônica. Inclusive, a banda Rea Sônica lançou um single excelente, recentemente agora eu lançou esse single, chamado The Motor Cycle Band. Já está disponível nas plataformas de streaming. Também aqui no nosso canal do Youtube tem dois vídeos com esse single. Inclusive, eu tive a honra de produzir o lyric video desse single. Então, confira, eu garanto a você, vale muito a pena. Também confira os vídeos e o som da banda Seba Oth aqui nos comentários, na verdade na descrição do vídeo. Eu vou colocar aqui todos os links das quais você pode, aonde você pode, entre em contato tanto com a banda Rea Sônica como com a banda Seba Oth. O nosso irmão Rogério nos deu a honra de estar conosco hoje como nosso convidado nesse quadro. Então, vamos ao vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Paz, pastor Ricardo. Pronto, estou aqui nesse quadro aqui, né? O pastor Ricardo me falou sobre esse quadro, né? Que é falar cinco álbuns que marcaram sua trajetória, né? Pronto, vou ver se eu consigo enumerar os cinco aqui, talvez eu esqueça de algum, não sei. Vamos ver aqui. É o seguinte, o primeiro álbum que me marcou na trajetória do rock cristão, do metal cristão, foi o álbum Against The Love, do Stripe, né? De 1990. Essa aqui é uma banda bem assim, que todo mundo conhece e tal. Então assim, mas e por quê? Vou contar um pouco da história. Eu tinha um CD original do Book of Secrets, do Balance of Power, ok? Que eu gosto muito até hoje. Aí um amigo meu tinha o álbum Against The Love, do Stripe. Só que ele curtia mais power metal. Então, eu fiz a troca com ele. E eu dei pra ele o Book of Secrets do Balance of Power, e ele me deu o do Stripe, Against The Love. Então assim, eu gostei assim, de cara assim. Foi o álbum do Stripe que eu mais escutei. E até hoje o Scud, pra mim é o melhor também. Até hoje. Against The Love, do Stripe. 1990. Outro álbum, esse eu até tenho. Que é o, esse aqui. Império das Traças, da banda Seba Otis. Um álbum também que me marcou muito. E é uma história muito, assim né, muito massa a história aqui. Porque foi a primeira banda de streaming que eu ouvi na minha vida. O Seba Otis. Na minha vida, primeira banda de streaming que eu ouvi. E a curiosidade é que hoje eu sou o guitarrista da banda, né. Então assim, é algo pra mim que marca demais, assim né. Gosto muito desse primeiro álbum deles aqui, né. Esse primeiro trabalho. Império das Traças. E é essa a história. Eu ouvi, né. Primeira vez. É o primeiro álbum de streaming que eu ouvi na minha vida. E 20 anos depois, poder fazer parte da banda. Os dois últimos trabalhos da banda, quem gravou já foi o Na Guitar, né. Que eu sou o guitarrista da Seba Otis. Mas também sou o guitarrista atual das... Não, sou o guitarrista da Ria Sônica. E também sou o guitarrista atual da Seba Otis. Então esse aqui é um álbum que me marcou muito. Outro que eu também tenho ele original é o Seaquake dos Tauros. Ouvir muito esse álbum aqui. Demais, demais, assim. Exaustivamente. Eu sei que pra muita gente o melhor álbum dos Tauros é o... É o... Marcos de um tempo não. Tô me confundindo. O... Sentidavid, de 1997. Se eu não me engano. Foi um álbum também que me marcou muito também. Mas esse aqui me marcou mais. E pra mim é o melhor álbum dos Tauros. Pra mim. É esse aqui. Que é o... Seaquake. É o meu melhor dos Tauros. E assim. Outro álbum que eu não tenho ele. Que marcou muito também. Foi o Triumph of Mass. Do Mortification. É um álbum que eu ouvi demais, assim. Demais. Gostei muito. Gosto dele até hoje, entendeu? Mas também pelo processo que o Steve Wolf tava passando, né? Que todo mundo sabia que... No período de gravação desse álbum aí. Ele tava... Em uma luta dele contra o câncer, né? Então assim. Esse álbum eu gosto muito desse Triumph of Mass. Do Mortification. Se eu não me engano... Eu não lembro o ano dele, não. Mas enfim. Ele que eu gosto. Muito. E... Assim. Outro. E talvez seria o último, né? São cinco, né? O último álbum, assim, né? Que me marcou, assim. Que eu gosto demais. Foi o... Petra, né? Petra. Petra, assim. É uma banda espetacular. Eu costumo dizer que Petra pra mim é uma banda, assim. Que não tem... Nem um vacilo, assim, né? Petra, né? Que foi o álbum... O primeiro é o álbum. Ouvi demais. O primeiro é o álbum do Petra. Então foi um álbum também que eu curti muito, assim, por até hoje. Demais mesmo. Ok? E esses são alguns álbuns que me marcavam. Ok? Valeu, gente. Galera, esse foi o Top 5 do nosso irmão, meu amigo pessoal, Rogério Soares. Rogério, que o Senhor Jesus continue te abençoando, te dando vitória, abençoando essas duas bandas maravilhosas e fazendo com que o nome de Cristo seja propagado por meio do rock and roll. Meus queridos irmãos que estão assistindo esse vídeo, presta a você que curta esse vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal. Vamos dar essa moral para que a gente possa continuar aqui divulgando as bandas de rock cristão mundial. Que o Senhor Jesus abençoe vocês.